Música De volta com o programa Opinião e nós queremos já de antemão agradecer as pessoas que estão nos acompanhando durante esse período junino nós queremos agradecer a Sócrates Cristiano que está sempre falando conosco, sempre mandando o WhatsApp ele todos os dias tira uma foto da tela da TV e manda pra gente dizendo, olha, eu estou aqui acompanhando, olha, o programa hoje foi polêmico a música hoje foi muito boa e ele todos os dias participa com a gente então um abraço no seu coração muito obrigado por ter nos acompanhado, ter nos levado no seu coração o carinho que você tem nos dispensado é maravilhoso e eu fico muito feliz com isso hoje a gente está falando sobre João do Pife, uma história viva e a repórter Marília Vasconcelos esteve no ateliê desse homem bom e humilde e trouxe essa história, teve esse bate-papo, essa conversa intrigante e ao mesmo tempo fantástica pra ficar na história e na vida do povo pernambucano e caroaruense acompanhe conosco Seu João, o pifano é feito de que? A taquara bambu o pifano, porque tem o bambu é aquela, é uma a planta aquilo que vocês sabem, conhecem todo mundo conhece o bambu é mais grosso e isso aqui é uma espécie ele não fica mais grosso do que esse aqui a taboca bambu quando a gente tem a taboca já é uma espécie que é a mesma família que nem o bambu mas só que é uma taboca mais especial ela fica nessa espécie aqui que dá o pifano original Seu João, o senhor com sua banda Dois Irmãos a banda de pifano Dois Irmãos o senhor levou sua arte para o mundo grandes, muitos países do exterior Seu João passou com sua banda Dinamarca, Portugal, Estados Unidos que o senhor foi até o ano passado, né Seu João? Sim, eu também Como é, Seu João, sentir a cultura popular de Pernambuco fora do Brasil? Olha, eu acho muito bom porque nossa cultura do pifano hoje se acha uma cultura espaiou muito está andando muito jamais eu imaginava que eu queria conhecer Cabaluz na época quando eu ia falando e hoje eu conheço o Brasil todo com o Brasil de ponta a ponta como eu já toquei muito já fiz trabalho em São Paulo, Rio várias oficinas tocando muito Santa Catarina Curitiba tudo isso aí é chão é roçado de João do Pif Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul graças a Deus e depois estendi a banda de Pif Dois Irmãos com o meu trabalho a oficina também porque além de eu tocar eu fabrico então eu fabrico faço, dou uma oficina e depois dou o show apresentação com a banda de Pif Dois Irmãos estendi lá para os Estados Unidos estendi para Portugal a França a Inglaterra a Suíça tem gravação na Inglaterra então a Itália tudo isso aí Alemanha tudo isso João do Pif sempre um ano no outro ano outra viagem no outro ano outra viagem e sempre essa viagem assim eu graças a Deus hoje tenho 20 e tantos países como João do Pif já levou o nome do nosso Brasil lá fora espero que fosse mais valorizado nossa cultura porque tivesse um olhar assim e tal para dizer assim vamos valorizar a cultura o Pif para ver se nós dar um melhoramento mais sobre a parte financeira era bem melhor como o senhor foi recebido lá fora como foi a receptividade do povo lá em conhecer algo tão diferente da cultura deles olha eu tive muito bom porque a gente quando chega lá é novidade não em muitos lugares você chega e não é muito bem compreendido assim de eles entenderem muito porque a gente eu da minha parte mesmo eu falo eles não entendem eles falam eu não entendo porque eu não estudei estudei tocar pif mas nem letra não aí ficou um pouco difícil para essas coisas porque mas quando nós toca eles entendem mais um pouco tem aquela aquela parte de não gostar chegar em vários países sem tocar e eles não não entender bem não ouvir bem não dá mais sensibilidade né isso mas tem países como os Estados Unidos me valorizou muito Alemanha me valorizou muito eu ganhei presente da Alemanha como eu vejo aqui os alemãos me compraram na época eu precisava de ter um apoio na feira para vender os pifos e os alemãos vieram me compraram aqui uma barraca boa na feira e me deram de presente passaram os papéis na prefeitura e me deram sim de presente hoje eu tenho uma casa para morar em Caruaru graças a Deus falo isso posso dizer isso afirmar isso como eu já tenho afirmado muito quanto tem uma casa que eu não tinha uma casa em Caruaru há 20, 30 anos 40 anos eu não tinha porque eu vendia os pifos vendia ia por arro dinheirinho na feira então era para dar comer à família não sobrava para comprar uma casa eu digo meu Deus estou ficando velho e não tenho uma casa mas os Estados Unidos me deu o dinheiro que eu trouxe eles se agitaram na universidade fizeram lá um bolo preparado e disse vai comprar esse dinheiro é para João do Pifo comprar a casa dele em Caruaru hoje eu tenho uma casa grande dona senhora hoje mora no que é dela foi lá da universidade dos Estados Unidos que eu trouxe amém e isso é o reconhecimento de 50 anos de muita tradição de muita cultura de muito talento amém amém e nós chegávamos para gravar aqui e um amante da cultura popular nordestina chegava aqui na casa de seu João humildemente lá de Salvador para comprar um pifano sim e a gente pegou um depoimento dele e você confere agora exatamente isso vim conhecer seu João hoje sabia que ia chegar no final da tarde não saber se ele está aí ainda mas vim de qualquer forma você como foi que você conheceu seu João então o seu João eu conheci na internet tem um site que eu frequento muito é Tocando Pífanos que tem um festival aqui em Olinda e tal e através de lá eu conheci o seu João também tem um outro site o Sons de Pernambuco e através de lá eu conheci a música dele e tal gostei e vim aí atrás dele e você toca pifano? eu estou aprendendo na verdade ainda tem pouco tempo que eu peguei um pifano lá na Bahia mas aí vim para cá para saber porque aqui tem muito pifeiro pifeiro bom então é beber um pouco também você que é um apaixonado pela cultura popular nordestina isso exatamente toca um pouquinho para a gente arranha vamos lá vamos lá tentar esse tá tá mais difícil né seu João de soprar você viu aí no vídeo que ele até arriscou a tocar seu João como o senhor se sente em uma pessoa que vem lá da Bahia que vem aqui no seu humilde ateliê dizer eu lhe encontrei pela internet e vim aqui na sua casa e toco e gosto do seu trabalho olha você sabe eu te respondi eu sei que fez a pergunta e como eu me sinto eu me sinto muito feliz e provando aquela história aquilo que João do Pife é eu acabei de provar você testemunhou é uma testemunha vocês como o que é que João do Pife é porque não adianta arrudear e com conversa bonita com coisinha bonita sem anunciar o trabalho de verdade você tem que falar a verdade dentro da sua profissão dentro do que você faz tem que se garantir e tem que confiar no que faz é isso que eu provei pra vocês acabou de chegar gente lá de Salvador quero dizer pra vocês eu tenho uma boa estrada tenho um bom roçado dentro de Salvador me abraça professoras no colégio Vieira eu tenho muitos barros lá me abraça porque quando João do Pife chega em Salvador é bem querido não só Salvador o mundo todo porque eles vão acontecer aí está a testemunha está a prova que João do Pife o que faz se garante daquilo que faz e ele chegava aqui e o rapaz de Salvador ele chegava aqui e dizia eu vim preocupado pra saber se seu João ainda quase a noitinha estava aqui no ateliê dele você viu como eu pergunto quem foi que indicou você pra você chegar aqui aqui na minha oficina ele falou a internet por a internet quer dizer eu hoje me acho me acho o que muito satisfeito muito feliz de eu chegar e eu chegar assim receber uma notícia dessa receber a pessoa dentro da minha oficina isso é de dia a dia e vem isso há mais de 50 60 anos minha história é essa aqui eu sempre recebo as alegrias eu sempre me esfreguei lá de São Paulo lá de fora de Curitiba quantas pessoas lá de Santa Catarina de Curitiba liga pra mim João eu quero um pifo e bolsa você vai me mandar pelo correio uma parede de pifo agora mande bom porque eu confio muito nos seus pifos confio muito no seu trabalho eu mando depois liga pra mim eu digo e aí é mais do que o que eu pensei e é daqui direto do ateliê desse mestre que ele agora vai fazer o que sabe o que melhor sabe fazer toque pra gente seu João por favor por não por não o que melhor é A felicidade é muito pouco A felicidade mora aqui Amém Muito bonito, né? São momentos realmente indispensáveis à vida de qualquer um Então, se você chegou agora na metade e pegou o programa já no finalzinho Vai lá na internet e procura ver também através da internet Está lá no YouTube, está lá no site da www.novareplay.com.br Vê que perfeição foi essa matéria feita com o João do Pife A gente vai para o intervalo e a gente volta já já E aí E aí E aí